tá bem baixo velho ataque nós tá no máximo mas acho que tá menos um mais queimada é o último turno de tricky room mano e ele é obrigado a proteger e obrigado a proteger e fala galerinha beleza pessoal deixa eu te perguntar como é que você passa o tempo livre na internet jogando videogame coisas boas não é verdade mas eu te falar que os melhores desenhistas de anime do mundo passar o seu tempo livre sempre praticando o seu anime por isso chegar à perfeição na verdade e se você quiser ser um desenhista profissional você acha que você consegue pois eu digo que agora você consegue sabe porquê porque chegou o curso desenhando animes lá na galera do e nerd do peter jordan aonde você já tem acesso à aula grátis pessoal e eu posso te dizer que já no primeiro dia de aula você já pode sair desenhando aquele seu personagem de anime favorito e quem sabe pessoal engrenar nessa área e aí meu o céu é o limite então se você gosta de anime que nem eu já clica no link aqui embaixo se inscreve no curso e bora desenhar porque anime é ó show de bola pessoal partiu vambora desenhar com o peter e a galera do e nerd oi galerinha dos poucos tudo beleza com vocês aqui é o dj alan chegando para o terceiro dia de batalhas na bola da vgc essa semana aqui no canal primeiramente desejo a todos bom dia boa tarde boa noite quero lembrá-los também que estou em todas as redes sociais links aqui na descrição do vídeo já me segue lá contar também da minha loja virtual porque shop você que tá procurando cultura pokémon tcg entre em contato com a gente e também o link para você quer se tornar um padre do canal agradeço de todo coração pessoal se você não viu os dois primeiros dias de confronto vai assistir o primeiro foi muito bom vai assistir o segundo mas já liga-se o segundo depois vocês me falam que vocês acharam aqui é ok essa semana que eu tive bem doidão aí de mil tanques companhia limitada e se embora que é dia de na balada vgc mais antes a gente começar já vai deixando o like primeiro já deixa o joinha aí que eu agradeço de coração seu joinha muito importante para poder fortalecer o vídeo se inscreva no canal de inscrição também é mais importante ainda com sua ajuda chegarem aí aos mil inscritos e também sininho ativado para não perder nenhum conteúdo tá bem então se embora parte o terceiro dia de confronto na balada vgc certo é o nosso terceiro adversário da semana é o pokém master e os caras do time tudo monstro quando nos acham caiogre mano meu deus cheio de gente olha isso cartando e incineroar e como lidaremos com isso né é como eu não sei não sei citando vem de começo não sei vamos lá o cara se esse jogo não tiver trick room a gente tá perdido não dá não eu tenho que ir ao crime é vamos torcer vamos torcer para ele pensar que eu vou levar eu vou levar white curie né vamos torcer pokém master precisamos do trick room que vai ser difícil levantar o cara já veio com tudo cara o cara já veio já pra pra querendo destroçar já tá levando em conta que o fake out pode daquele lado velho eu vou fazer o seguinte tá eu vou entrar de mil tem aqui ó e vou de louis que nessas acham é que eu posso fazer já que não tem um protect no o cara eu sou bairro mas não tô assim agora de o fake out ver aqui infelizmente e aí 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 eu vou arriscar o meu trinta aqui que eu preciso aplicar o eloisp nessas acha nem caminho andado deve ver blitz por aí exato grito nunca saberemos né mas beleza fazer o que entrar de carne e o crime aqui é preciso levantar o piquinho velho não reparem shots as coisas todas aqui nem se eu vou querer ficar perdendo tempo quer dizer não seria perca de tempo mas mas é vou tentar o trick room aqui e charme no slot da zasha exato e vai com tudo para cima foi na na o crime eu vou torcer por ter de fire blitz mano e não tá para em shot eu sei se ele é para em shot também a gente consegue ajudar não pegando burn né e agradeço demais eu não tenho muito tempo a perder mano não tem é max knuckle e e E decorei, não tenho muito tempo de perder não. A Asha tá queimada, depois deu um charme, o problema é o dano dobrado. Ótimo, protegeu a Asha, ok. Menos mal. Certo é suficiente, já era esse mirror. Ok, ok, ok. A gente dá um decorei aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem jogo, tem jogo. O negócio é me livrar da Asha. Servo do Intimidente. Cai Ogre. É, pois é. Menos um de ataque, mais Burning. 3Q1 mais 3 turnos. Fins. 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 . . . . . . mais help e hand Preciso me livrar desse Kyogre também, velho Tomara que seja o suficiente, mano Exato Por ser, pra não cair pra Zacha Tá subindo essa Barry Zacha tá queimado, menos um Ok, tamo no jogo Estamos no jogo, estamos no jogo Katana Ahn Que quantos túneis Quais túneis, mano É Max Nucca na cartana Provavelmente vocês acham vai Eu vou de 10 em Gleam, mano Que ele pode ser 7 Não sei se dá não Por causa que tá acabando o Trick Room já Ele vai levantar a cartana Só se ele proteger a cartana Mas se ela for a Salt Vest, mano Provavelmente pode ser a Salt Vest, Kartana É a Salt Vest, Kartana Esse livro da Kartana aqui Caramba, que vai perder por pouco, mano Vai perder por causa da Zacha, mano E o Trick Room vai acabar Infelizmente, só por isso Só por esse motivo Ele vai dar Barry Moth aqui Ok Valeu, Creamy Bom Se a gente sustentar Se a gente ganhar essa Vai ser muito GG, mano A gente tá bem baixo, velho O ataque nosso tá no máximo A Zacha tá menos um Mais queimada É o último turno de Trick Room, mano É, ele é obrigado a proteger Ele é obrigado a proteger Pra gastar Exato Ah, eu poderia ter dado Iron Defense, mano Mosquei Puts, grila Perdi porque foi Jumentinho aqui, viu, mano Ele era obrigado a proteger, mano Era só da Iron Defense, mano Era Iron Defense A gente ganhava o jogo, eu acho Mas nós não ganhamos do mesmo jeito Puta merda, mano Não acredito Comemorei antes Se desse Trick Room Não ia ganhar, mano A Zacha sustentou, mano Nem se desse Iron Defense, mano Não derrubamos Body Press Não derrubou, mano Será que o Laceo Lence Derrubaria? Comemorei antes do tempo, mano Putz, grilo Não acredito com Body Press, mano É que a gente não Não aumentou a defesa, né Então Body Press não derrubou Ai, cara Esse carinha aí Passou a perda, hein, mano A jogada no Protect dele Era da Iron Defense, mano Depois Body Press Rapaz Esse carinha aí, mano Foi por muito pouco, mano Foi por muito pouco Perdeu pra esse cara Porque Eu sei, mano Eu sei que Se Eu previ o Protect Ele só pode proteger Se eu desse Iron Defense Se a gente usasse Iron Defense Teria chance, mano É que eu fui Ah Não sei se Glacial Lence Derrubava não, velho Bom Nunca saberemos, né Mas Talvez Glacial Lence Por ser Stab E o ataque todo ali Por mais que fosse Note A gente conseguiria derrubar Mas Body Press Também era um bom golpe Mas teria que ter usado A Iron Defense Pra poder Bombar Mas tá bom, gente Foi um jogão Um jogaço Um jogaço mesmo Onde acabou perdendo No detalhe Se eu tivesse dado A Iron Defense Eu acredito Que a gente teria Ganho essa partida Naquele Naquele turno Tá bom Mas valeu, gente Se você gostou Já deixa aquele like Pra rapar o vídeo Não esqueça Se inscreva no canal Se inscreveu É muito importante Sininho ativado Pra não perder Nenhuma notificação Sempre que sair vídeo aqui E compartilhe com o geral De seus amigos Tá bom Vou ficando por aqui, pessoal Grande abraço Até amanhã No último dia de confronto Espero que a gente feche Com chave de ouro E consiga usar A meu tank Que a gente não conseguiu usar Até agora Tá bom Grande abraço Valeu, pessoal Fui